Eu não me importo se você mudar, você já não consegue machucar. Não tenho medo desse teu olhar, que feitiçava o jeito de gostar. Você brincou com minha vida, cansei, nem percebeu que eu te queria, eu sei. Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu não me importo se você mudar. Você já não consegue machucar, não tenho medo desse teu olhar, que feitiçava o jeito de gostar. Você brincou com minha vida, cansei, nem percebeu que eu te queria, eu sei. Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, eu juro que eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Ela me provoca, me fascina, o seu amor é minha paz. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Eu te amei, o meu sonho te entreguei, você me ligou. Ela me provoca, me fascina, o seu amor é minha paz. Quando eu estou nos braços dela, peço pro momento não ter fim. Mas quando eu estou distante dela, falta um pedaço de mim. Isso é loucura e paixão, bailando no meu coração. Isso é loucura e paixão. Tudo o que eu desejo é brincar de amar. Já não tô querendo te dar meu coração. Não vem mais machucar, já cansei de chorar, agora você vem me pedir perdão. Não vou te dar. Não vou te dar. Toma. Não vou te dar. Fica sozinha assim, sem saber se vou te amar, ou se estou na minha De ficar sozinha assim, sem saber se vou te amar, ou se estou na minha De ficar sozinha assim, sem saber se vou te amar, ou se estou na minha De ficar sozinha assim, sem saber se vou te amar, ou se estou na minha De ficar sozinha, de ficar sozinha assim, sem saber se vou te amar, ou se estou na minha Tudo que eu desejo é brincar de amar Já não tô querendo te dar meu coração Não vim mais machucar Já cansei de chorar Agora você vem me pedir perdão Tudo que eu desejo é brincar de amar Já não tô querendo te dar meu coração Não vim mais machucar Já cansei de chorar Agora você vem me pedir perdão Não vou te dar pra comer, meu amor E fica sozinha assim Sem saber se vou te amar Hoje estou na linha Tá comendo, meu amor E fica sozinha assim Sem saber se vou te amar Hoje estou na linha Tá comendo, meu amor E fica sozinha assim Sem saber se vou te amar Hoje estou na linha Tá comendo, meu amor E fica sozinha assim Sem saber se vou te amar Hoje estou na linha Tá comendo, meu amor E fica sozinha assim Sem saber se vou te amar Quero saber se eu sou te amar Quero você ver o amor Quero esse teu desejo de amar Quero esse teu amor Pra poder, pra poder melhorar Quero esse teu amor Quero esse teu desejo de amar Quero esse teu amor Pra poder, pra poder melhorar Fica na minha vida, faixa e conta Que isso é uma paixão Sonho de amor, saudade, não suporto Mas a solidão Eu quero o meu bem-querer Feliz no coração Não posso me acostumar Eu quero o meu bem-querer Feliz no coração Não posso me acostumar A essa ilusão Quero amar você Quero ser teu amor Quero amar você Quero ser teu amor Quero ser teu amor Quero ser teu desejo de amar Quero ser teu amor Pra poder, pra poder melhorar Quero ser teu amor 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 Quero amar você 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 Eu sou teu amor Eu já quero te dar minha vontade, minha louca paixão Meu desejo de amar, vem tomar conta do meu coração Eu já quero te dar minha vontade, minha louca paixão Meu desejo de amar, vem tomar conta do meu coração E se falar comigo assim não dá, eu quero te acender Meu amor de verdade, eu vou te amar até morrer E se falar comigo assim não dá, eu quero te acender Meu amor de verdade, eu vou te amar até morrer Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer E se me dá o amor que eu quero amar você Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer E se me dá o amor que eu quero saber Eu já quero te dar minha vontade, minha louca paixão Meu desejo de amar, vem tomar conta do meu coração Eu já quero te dar minha vontade, minha louca paixão Meu desejo de amar, vem tomar conta do meu coração Vê se falar comigo assim não dá, eu quero te acender Meu amor de verdade, meu amor de verdade, meu amor de verdade, eu vou te amar até morrer Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer E se me dá o amor que eu quero amar você Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer E se me dá o amor que eu quero saber Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer E se me dá o amor que eu quero amar você Fala que me ama e deixa o sonho dar pra acontecer E me ame deixe os sonhos de dar vida acontecer E me ensina o amor que eu quero saber Fala que me ame deixe os sonhos de dar vida acontecer E me ensina o amor que eu quero amar você E me ensina o amor que eu quero saber O álbum tem cantado na noite Um lugar bem gostoso à noite Me faz acender, delirar, eu quero é ficar Que vem, que vai, que foca no meu pensamento Diz que tá na voz do vento O álbum tem cantado na noite Um lugar bem gostoso à noite Me faz acender, delirar, eu quero é ficar Que vem, que vai, que foca no meu pensamento Diz que tá na voz do vento O álbum tem cantado na noite Um lugar bem gostoso à noite Me faz acender, delirar, eu quero é ficar Que vem, que vai, que foca no meu pensamento Não vai mais parar Balancé, balancé Que vai dar pra ver Em que século do amanhecer Que você e o sol Não vai mais parar No ar bonito Encantado na noite Um lugar bem gostoso Um açoite Me faz acender Delirar Eu quero é ficar Que vem, que vai Que toca no meu pensamento De que tá na voz do tempo Me ensina Me diz que eu quero te amar O arroz Tem cantado na noite Um lugar bem gostoso Um açoite Me faz acender Delirar Eu quero é ficar Que vem, que vai Que toca no meu pensamento De que tá na voz do tempo Me ensina Me diz que eu quero te amar Balancé, balancé Que vai dar pra ver Em que século do amanhecer Que você e o sol Não vai mais parar Balancé, balancé Que vai dar pra ver Em que século do amanhecer E você e o sol Não vai mais parar Balancé, balancé Que vai dar pra ver Em que século do amanhecer E você e o sol Não vai mais parar Balancé, balancé Que vai dar pra ver Em que século do amanhecer E você e o sol não vai mais parar Balance, balance, vai dar pra ver Tem que ser, não vai ser E você e o sol não vai mais parar Balance, balance, vai dar pra ver Tem que ser, não vai ser Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Quando olhei no seu olhar Eu senti no coração De repente a incendiar A fogueira da paixão Seu sorriso é demais E o seu corpo a balançar É doce, loucura e tentação Desejo a despertar Estou prisioneiro da emoção Dá pra segurar Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Eu não posso controlar Eu não posso controlar O impulso da paixão Mas também é pra queimar No calor dessa explosão Onde você for eu vou Qual que era te guardar No mar do seu corpo Eu não posso controlar Marujo a navegar Se entregue, sem medo De se envolver Eu quero me entregar Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Desde que tive, fiquei pirado Perdidamente, apaixonado Eu, todo teu Minha, toda minha Juntos Esta noite Quero te dar Todo meu amor Toda Minha vida Eu Te procurei Hoje Sou feliz Com você Que é tudo o que só quer Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo E o meu sangue Ferve por você Ah Eu te amo Ah Eu te amo Meu amor Ah Eu te amo E o meu sangue Ferve por você 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 Enlouquece Você É o que quero Eu Eu te amo Eu te amo Ah Ah Eu te amo Ah Eu te amo E o meu sangue Ferve por você Faço o que for pra você Vida Não quero mais esquecer a vida Louco pecado do meu querer Não quero mais essa despedida A luz do amor me enfade sabe o quanto eu quero você Além dessa vontade eu já não vivo mais sem você Meu querer Traz amor pra mim Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Faço o que for pra você Eu te amo Não quero mais esquecer a vida Não quero mais esquecer a vida Louco pecado do meu querer Não quero mais esquecer a vida Não quero mais essa despedida A luz do amor me enfade sabe o quanto eu quero você Além dessa vontade eu já não vivo mais sem você Meu querer Traz amor pra mim Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Traz amor pra mim Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Traz amor pra mim Porque eu te amo Faz gostoso assim Eu te amo Sente o gosto do teu beijo Beijo, morena, eu quero beijar Sente o gosto do desejo, morena, eu quero te amar Sente o gosto do teu beijo, morena, eu quero beijar Sente o gosto do desejo, morena, eu quero te amar Sente o gosto do teu beijo, morena, eu quero beijar Sente o gosto do desejo, morena, eu quero te amar Bate do nosso momento uma coisa tão louca Me aperta e me beija na boca, me sufoca, me faz um carinho Diga pro teu coração que queres comigo Vem pra cá, me deixa de castigo, não aguento mais a solidão Bate meu coração pra acender, fica de vez que eu quero você Pra te guardar no meu coração Bate meu coração pra acender, fica de vez que eu quero você Pra te guardar no meu coração Segura, 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 segura Sente o gosto do teu beijo, morena, eu quero beijar Sente o gosto do desejo, morena, eu quero te amar Sente o gosto do teu beijo, morena, eu quero beijar Sente o gosto do desejo, morena, eu quero te amar Faço do nosso momento uma coisa tão louca Me aperta e me beija na boca, me sufoca, me faz um carinho Diga pro teu coração que queres comigo Vem pra cá, me deixa de castigo, não aguento mais a solidão Bate meu coração pra acender, fica de vez que eu quero você Pra te guardar no meu coração Bate meu coração pra acender, fica de vez que eu quero você Pra te guardar no meu coração Bate meu coração pra acender, fica de vez que eu quero você Pra te guardar no meu coração Bate meu coração pra acender, fica de vez que eu quero você Eu quero esta magia que ele traz Bate com força e agita um pouco mais Tudo que eu quero ver Eu quero esta magia que ele traz Sofre me faz querer Bate com força e agita um pouco mais O amor é o sal da vida, olhando a despedida Me ensina a querer Muito mais que o som do vento É um lindo sentimento que eu quero aprender Luz que fere, queima, me ilumina Diz que sim, me ensina a viver Que a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer Eu quero esta magia que ele traz Sempre me faz querer Bate com força e agita um pouco mais Tudo que eu quero ver Tudo que eu quero ver Eu quero esta magia que ele traz Sempre me faz querer Bate com força e agita um pouco mais O amor é o sal da vida, olhando a despedida Me ensina a querer Muito mais que o som do vento É um lindo sentimento que eu quero aprender Luz que fere, queima, me ilumina Diz que sim, me ensina a viver E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer O amor é o sal da vida, olhando a despedida Me ensina a querer Muito mais que o som do vento É um lindo sentimento que eu quero aprender Luz que fere, queima, me ilumina Diz que sim, me ensina a viver E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver E essa paixão é a cor que eu vejo mais Sonho pra renascer E a gente está no amor que a gente faz Luta que faz viver Essa paixão na boca Eu vejo mais Sonho pra renascer Eu vou desistar Na boca O pássaro que eu vi É o pássaro cantador Menina, eu quero cantar Pra ver você dançar O pássaro que eu vi É o pássaro cantador Menina, eu quero cantar Pra ver você dançar Sacrameja o esqueleto Fim de boletim do meu coração Que quando vem no verão Assim levita do chão Lele, oh, lele O pássaro que eu vi É o pássaro cantador Menina, eu quero cantar Pra ver você dançar O pássaro que eu vi É o pássaro cantador Menina, eu quero cantar Pra ver você dançar Quero tocar no rádio Na rádio cigana Do teu coração Quero juntar essa cana Essa chama Numa só canção Lele, oh, lele Lala, lala, laleo, laleo, laleo O pássaro que eu vi é um pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar O pássaro que eu vi é um pássaro cantador Menina, eu quero cantar pra ver você dançar Saculeja o espelhinho comigo, o leitinho do meu coração E quando vê mulherão assim, levita do chão Lê, 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 laleo, laleo, laleo Lê, 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 laleo, laleo